Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos, vocês cá estão no nosso Pui Pra Fora diretamente do YouTube, é só você chegar a brotar, toda sexta-feira às 9 horas você encontra esse casal Vida Louca que vos fala, é aquela experiência, aquela sagacidade a mais e elas se corrigindo no quadro agora, é tudo assim irmão, é papum, é peito, entendeu? Sabe como é que funciona ela, que é amada pelos haters aí do Instagram? Estamos ao vivo no live no Facebook, Lady Fontenelle para esse mundão, valeu? De meu Deus, então vamos nessa. O pessoal tá abrindo o coração e o título desse meio é Sem Gozar. Ai gente, olha, é uma que gosta mais. Me chamo Juliana, moro em Dubai, sou casado há 2 anos e no total tenho 3 anos ao lado do meu marido. Moro em Dubai? Meu marido é latino, sabe a fama né? São altamente calientes e por isso me casei com ele. Meu latino, bota foto de latino aí. Só que vem enfrentando um problema que há mais de 6 meses eu não consigo gozar e isso está me fazendo muito mal. Antigamente gozava com frequência, porém estamos passando alguns problemas de estresse no nosso trabalho. Eu não sei o que fazer. Olha, não mandem me procurar um médico porque aqui eu não tenho nenhum médico de confiança. Vocês sabem, vocês sabem como tratam as mulheres aqui né? Então, me ajudem porque eu estou longe e preciso de um réu. Ai gente, me senti culpada agora Ju, pelo amor de Deus, coitadinha. E quem quer começar meu amor? Quer dar as honras da casa? Ai gente, agora lascou porque ela já disse não me mandem pra médico e eu não consigo gozar. Eu já acho aqui ó, ela contou uma coisa muito importante. Ela falou que durante esses 2 anos de casada, total de 3 anos de relacionamento, ela só vem há 6 meses, os 6 meses finais passando por essa dificuldade. Sim. E ela relata aqui o seguinte, a dificuldade que ela está tendo no estresse do trabalho, consequentemente é isso que está afetando a sua relação. O psicológico. O psicológico. Olha, quando a gente vai gozar, quando a gente está numa relação, qualquer tipo de relação, pra gente poder curtir, a gente tem que estar com a cabeça totalmente livre, bem assim sabe? Tranquila. Tranquila, calma. E essa atitude do trabalho, essa coisa meio estressante, isso pode estar afetando sim o seu relacionamento que você acaba sem querer, com certeza está afetando sem querer, você acaba levando isso pra cama. Eu te aconselho a você desapegar um pouco. Dos problemas. Entender que tudo na vida é passageiro. Todo mundo fala isso, mas é verdade. Os problemas vão e vêm, as alegrias também, então relaxa. Saiba que isso vai se consertar uma hora, então fica tranquila e procura o máximo possível no momento que você estiver a sódio com o seu marido, você continua... Conversar, bebe um vinho, relaxa. Vai passar de camelo, vai andar naqueles balões. Vai fazer um amor no meio daquela areia, eu sou doido pra fazer um amor no meio daquela areia. Mas, menino, tem cobre, tem cobra. Ih, tá maluco, a cobra vai cantar. O bagulho vai ficar doido, é sensacional. Aproveita, meu amor. Ô Ju, deixa eu te falar, tem um grande problema que acho que é o mal do século agora, por isso que tem muita gente depressiva. Falando sério. Porque a gente tá com mania de querer aquilo que a gente não tem. Vamos trabalhar com o que é real, vamos trabalhar com o que a gente tem. O que você tem agora, entendeu? De fato, na tua casa, o que é real é o seu marido, sabe? Pronto, chegou em casa, deleta tudo, esquece o problema, faz uma comidinha, bebe um vinhozinho, entendeu? Conversa. E aí tudo vai se resolver. Porque se em casa tiver um caos, a rua vai permanecer um caos, porque você não vai ter cabeça pra resolver. Nosso tempo é sagrado. Então, assim, procura deletar mesmo os problemas, porque só não tem jeito pra morte. Então, tá aí, ó. Prioriza a sua felicidade. Ó, um beijo, boa sorte, mande umas fotinhas de Dubai pra gente, tá? Melhor amigo. Vamos ver se é bom ou é ruim. Meu nome é Rafael, sou de Belo Horizonte, tenho 24 anos. Sempre fui uma mulher muito exigente para com os homens. Tenho um melhor amigo há 8 anos, aonde ele sempre segura os meus desabafos, reclamações. Até num dia que ele se declarou pra mim. Fiquei surpresa, mas decidi dar uma chance. Foi horrível, gente. Ele tem um pênis pequenino. E o salário é maravilhoso. E olha, pra vocês terem uma noção, dá pra pôr na boca sem se engasgar. Ah, não, o que que é isso, gente? É uma dificuldade. A bacharia tá rolando solta aqui, meu povo. É, então, totalmente inexperiente no sexo, mas é um homem educado, trabalhador, guerreiro, gente boa. Bom, minha família o ama. Sei que ele é um homem perfeito pra mim, mas esse é o problema do sexo. E agora, o que eu faço? É de fuder o cu da tabaca, né não, minha gente? Não tá fudendo, né? Meu pai amado, dá nem pra se engasgar. É uma safada, né? Também não dá pra ter esse homem, não, amor. Esquece, esquece. Eu deixo com você. Rafael, olha só. Eu acredito assim. Você tá dizendo que o cara é perfeito pra você. Tem uma vantagem. Vamos falar de vantagens e desvantagens e depois eu te dou a conclusão. Ó. Só eu tô vendo aqui três vantagens. Primeiro, o cara te ama. Segundo, ele é seu melhor amigo, sabe todos os seus defeitos. Cara, o terceiro. Ele tá lutando pra ficar contigo, cara. É muito difícil você encontrar essa qualidade numa pessoa, entendeu? E a única desvantagem que a gente se encontra nesse momento é o sexo ruim. Tenho pra te dizer, seriamente, que sexo ruim tem solução. É fácil. Entendeu? Sexo ruim você consegue resolver. Por quê? A inexperiência é porque ele não faz até o momento que ele começar a fazer. Então, quando ele começar a fazer, logicamente ele vai se tornar melhor, vai se tornando bom. Você vai trocando experiência com ele, as coisas vão evoluindo. É como caminhar. A gente vai aprendendo a caminhar. Aí daqui a pouco vai trotando. Daqui a pouco tá correndo. Aí daqui a pouco chega o guardião da costa voando. Não, entendeu? Não? Não. Olha, mas eu vou te contar, tava demorando. Tô zoando. Aqui, agora vamos com o que foca mesmo, só pra dar descontraída. Você tem essa questão. Eu acho que você deve pensar muito bem. Se eu fosse você, eu ficaria com ele. Daria a chance. Porque pau pequeno não significa nada. Ela vai trair ele. Meu amor, pau pequeno não significa nada, pô. O cara tem a arte da língua, pô. Não tem química, ela é mais amiga dele do que mulher, entendeu? É, eu acho o seguinte, não faça o seu amigo sofrer. Se você acha que não vai dar certo, não faça o seu amigo sofrer. Uma, é a paixão. E não é a paixão só de uma pessoa desconhecida, mas a paixão de um amigo seu. Você vai ser o melhor amigo. Então, é extremamente válido você botar isso na balança. E você realmente decidir. Olha, eu vou dar a chance de ficar com ele, mas se dá por inteiro. Olha só. Fulaninho, você não tá fudendo bem. Vamos lá, vamos ser sinceros, mano. Se a tua piroquinha já não ajuda, né? Então, vamos aprender outros artifícios aí, porque a menininha aqui precisa usar. Lógico que precisa. Mas, se ela chegar pra me falar que a piroquinha não ajuda, eu vou falar, meu amor, tem dedo pra caralho aqui, filho. Tem dedo aqui, ó. Tem 10, você quer 20? Eu boto do pé também, entendeu? Aqui, ó. Tem força, rosto. Eu sarro até a orelha. Meu Deus! Para com isso, menino. Que absurdo. Pô, tá te acusando aí, você é feliz, não é não? Nossa, Maria, meu pai amado, eu sou obrigada. Não, eu acredito que você tem que dar essa chance a ele. Eu, Jonathan, já você? É, eu acho super complicado. Eu vejo ela mais comprometida. É difícil você encontrar homem que não trai, homem que esteja disposto pra te dar toda a atenção. Pra falar a verdade. Que reconheça seus erros. Um homem que esteja ao seu lado pra te paparicar é extremamente difícil. Pra falar a verdade, eu acho, pra falar a verdade, eu acho que não existe homem que não trai. Eu acho que não é uma relação na parada do produto. Não, é uma parada do produto. Eu, eu defendo essa tese, cara, na boa. Eu acho que todo homem trai. Pau pequeno, pau grande, sem cor, sem raça, sem religião, não interessa. E é do homem, é da cultura do homem, o homem trai. Que absurdo. Entendeu? Que absurdo, que absurdo. Então, meu amor, enjoy. Tem pra te dizer algo, não que esqueça. Tamo junto. Meu Deus do céu. Ó, manda seu e-mail pra gente, não põe pra fora, arroba na lata. Não, põe pra fora, na lata, arroba gmail.com, sacou? A gente faz essa parada só pra ver se vocês estão espertos. Dá o seu like, seu dislike, seu comentário. Não deixe de se inscrever no canal e, obviamente, compartilhar com os amiguinhos. Se caso você tenha encontrado algum amigo seu ou alguma amiga sua que se encaixe perfeitamente em uma dessas histórias que rolam durante todas as nossas temporadas, por favor, não esqueça de mandar o vídeo pra eles. Ah, é, é, é. Ah, custa nada ajudar, gente. A minha filha foi aqui pra eles. Exatamente. Beijo no coração de vocês. Provavelmente, é... Não, Ju, não sei se a gente vai... Será que a gente consegue gravar mais pra fora, minha gente? Porque, ó, tá na reta final, viu? Falta um mês, galera. Falta um meizinho. E aí eu não sei. Qualquer coisa o João faz sozinho. Ou qualquer coisa eu peço ajuda pra um universitário. Eu boto aqui do seu lado. Vou botar duas gostosas aqui. Vamos bombar, família! E tu tá querendo dizer o quê? Que eu não sou gostosa? Não, meu amor. Você é maravilhoso. Você dá mais do que as duas. Você é melhor de todas. Eu dou mais o quê, João? Meu amor, de gostosura. Ah, bom. Eu sou sexinho, amor. Olha, gente. Eu sou casado com uma das mulheres mais sexo. Valeu, galera. Tamo junto. Sem mais. Jojo. O baile. Tei. Pou. Valeu. Tchau. 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 Tchau.